21 de janeiro de 2011, Mairi Poran, São Paulo. Magda Roncati tinha 32 anos quando desapareceu. Com o sonho de voltar a morar no Brasil, ela embarcaria pela última vez para a Suíça, onde passou seus últimos anos vivendo como dançarina para arcar com a vida fácil de seu então namorado, Jimmy Richard. Magda havia avisado Jimmy que a relação entre eles havia acabado e ele teria que sair da casa que era de Magda. Jimmy não aceitaria e no final de janeiro do ano que tinha acabado de começar, Magda seria encontrada sem vida dentro de uma mala, boiando em uma represa na Grande São Paulo. Confira os detalhes dessa história com o doutor Carlos de Faria, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Estamos aqui, Carlos e eu e hoje o Carlos... Já começou? Vamos começar. Então, pera. Pera aí, gente. Fala direito. Luzes, câmera, vai. Não, não é assim. Action. Então, Carlos... Vai, vamos lá. Começa de novo, vai. Hoje são os crimes da mala, né? Porque a gente vai estar gravando este especial, porque a semana que vem o Carlos não vai poder estar aqui ao vivo, mas é o de uma mulher na mala. E hoje a gente tem a live, no dia que nós estamos gravando, da menina na mala. Isso. Então, hoje é o dia da mala. Então, mas vamos começar. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente vai construir este canal, que é tão bom de ser feito. Também temos nossa loja. Não podemos esquecer de falar da nossa loja. Tem caderno. Um dia eu vou ter tudo aqui, viu, gente? Um dia eu vou ter todos os produtos para mostrar, mas, por enquanto, eu tenho que mostrar os mesmos. Olha que caderno bonito. Eu gosto desse caderno também, né? Tem tudo com o Odete Reutemann, como pôster, mas temos aqui também os cadernos diferentes. Tem camiseta, tem as canecas. Olha a caneca do Carlos ali, olha. Mostra para lá. Olha, que lindo. É a laranja. Tem a verde. Olha, eu tenho a verde aqui. Está vendo? Aqui ele é mistério. E aqui ele é crime. É crime e mistério. Crime e mistério. Se há nosso canal, o canal é de todos nós. E assim que é bom. Quando a gente faz essa coisa coletiva com a vontade de fazer. Carlos, meu querido, vamos falar de um dos crimes mais solicitados hoje em dia. Que já é um crime que já está virando vintage daqui a pouco. Impressionante como o tempo passa. Magda Roncate. O crime da mala também. Como as pessoas gostam de mala em crimes. É uma coisa impressionante. É que a mala é fácil, né? Ela tem a facilidade que você põe, fecha, carrega pela alça, descarta, passa batida. Tem vários crimes da mala. Tem a da italiana, que é o clássico. Tem aquele, é o clássico, que não era bem uma mala, era um baú, na verdade. Era um baú, mas era a forma de se viajar à época. Eu tenho a própria Raquel Janofre, tadinha, que foi deixada dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba. Mas vamos falar de Magda Roncate, Carlos. Que crime é esse? Ah, esse crime é um dos mais icônicos que a gente tem quando a gente lida sobre acaso, né? Porque ele foi desvendado a partir do acaso. Então, vamos começar pela história. A Magda Roncate, ela morreu... O crime se deu em janeiro de 2011, né? E ela era uma garota, era uma moça. Garota não, ela era uma moça de 32 anos e ela tinha um namorado, o Jimmy, o Jimmy Richards, né? Ele tinha esse nome. Ele era um cara que eles namoravam e ele conseguiu para ela um... Ele cafetinava ela, né, Beto? Ele era um grande cafetão na acepção plena da palavra. O gigolosão, né? Vivia do dinheiro dela. Vivia do dinheiro dela, vivia as custas dela, tudo mais. E ele deve ter conseguido algum canal, porque ele tinha uma vida, né? Quando depois a polícia vai fazer todo o levantamento, vai perceber que ele tinha uma vida muito errática, né? Desde sempre. Ele foi um garoto que viveu na rua, ele foi um garoto que vivia de expediente, depois ele foi dando pequenos golpes, delitos, não sei o que lá. E ele chegou na Magda. Por algum motivo, ele chegou em algum momento na Magda, né? Que era uma garota ambiciosa, que estava querendo subir na vida e tinha as aspirações bem daquela fase dos anos 2000 para a década de 10. E ele conseguiu para ela o canal dela ir para a Suíça, não é? Trabalhar como garota de programa, mas também outras coisas que lhe pintassem, né? Brasileira, vinda de uma família humilde, estava propícia para isso, né? Uma moça que tinha todo aquele traço latino, brasileiro, que o suíço ama de paixão. Então, ela foi para isso e lá ficou e deu certo, né? Ela ficou como garota de programa durante muito tempo lá e eventualmente vinha para o Brasil, mandava dinheiro para ele através de conta corrente, mandava dinheiro para ele. E ele ia administrando essa certa carreira dela como garota de programa daqui. Ela já tinha comprado um apartamento, já ajudava a família e ele ficava morando no apartamento e usando o cartão de crédito dela, conta corrente dela, tudo mais. Só que essa vida, não é? Para quem já teve contato com as pessoas que trabalharam assim e eu já tive a oportunidade de ter, essa vida não é fácil. E ela vai levar, e ainda mais de expatriada, clandestina, na Europa. A Suíça é um país muito frio, né? No inverno. Muito caro. Muito caro, você ganha bem e gasta muito mais. O franco suíça é caro. O franco suíça é caro, né? O franco suíça é caro. O franco suíça é caro. O franco suíça é que ele equipara com... Bate com o euro junto ali, mas ali dentro de tudo ali é mais caro, mesmo em franco suíça, né? E ela começou a desenvolver uns sintomas de depressão. Ela estava já de saco cheio dessa vida, né? Ela estava cansada disso. Então, uma das vezes que ela teve no Brasil, ela estava cansada da vida, dessa vida de prostituição, e ela estava cansada também dessa pressão que ele punha em cima dela, né? Estando aqui, sem trabalho, vivendo dela, ela quis romper o relacionamento com ele. E é interessante que o relacionamento afetivo que eles tinham, o namoro, né? Ele até permitiu, até ele aceitava que fosse rompido. O que ele não queria era perder a cafetinagem, né? E aí ficou... O amor vai, mas o dinheiro fica. Fica, exatamente. E aí ela teve a dimensão do problema mesmo que ela estava envolvida, né? E quando ela dá um basta nisso, é o motivo dele matá-la. E ele vai, então, numa bela noite, ele esgana ela. Numa briga que eles devem ter tido por conta disso, ele esgana ela, mata ela, e com ainda o corpo ali na frente dele, ele embrulha o corpo no lençol da cama, né? Que vai depois dar a ponte para o crime. No lençol da cama, coloca ela numa mala, coloca uma pedra muito toscamente para que a mala afundasse e vai descartar essa mala na represa de Mariporã, né? Em janeiro de 2011. E arremessa a mala lá, naquela pobreza clássica que a gente sempre fala, da mente imediatista, de uma pessoa que tem um transtorno de conduta. E joga a mala lá e está resolvida a história. E a Magda some. Para a família, ele monta uma história para a família dela, dizendo que ela teve que, apressadamente, voltar para a Suíça. E não deu tempo dela se despedir nem nada, porque foi uma coisa zastrás. Ela tinha uma boa relação com a família? Tinha. Ela tinha uma boa relação com a família. Porque ajudava também. Ajudava, né? Ele ajudava eles. E eles não questionaram, porque, afinal de contas, era uma família humilde e ela estava toda hora nesse trânsito. Suíça-Brasil, eles não imaginavam o que, de fato, estava por trás. E foi a desculpa que ele deu. E ficou por isso mesmo. Com exceção do acaso. Com exceção do acaso. Havia um rapaz praticando alguma atividade esportiva ali na represa de Mariporana. E a mala, por conta da própria putrefação do corpo, o surgimento dos gases, né? E a pedra era uma pedra que não deu conta disso. E aí é o acaso mesmo. A mala volta à tona. A mala volta à tona, começa a boiar. O rapaz ali, na sua atividade náutica, vê a mala, acha estranho, se aproxima e percebe que do interior dela está saindo um sangue, uma gosma, né? Já um sangue... Já é aquela coisa do estado de decomposição. De contrefação. É, e ele já aciona a polícia, a polícia vem, pega a mala, leva para a margem e, ao abri-la, se depara com o corpo de uma jovem enrolado, né? Nesse lençol, com essa pedra, e aí começa a investigação. Só que, por incrível que pareça, dentro desta mala, e isso eu acho também, além do caso da pedra, o caso da própria mala, não rói unha. Eu não estou rói unha, não. É. Eu gosto de ficar fazendo assim. Não rói unha. Não estou rói unha, olha aqui, eu não rói unha, louca. Eu estou aqui todo prestando atenção, assim. Aí, dentro da mala, a mala, como eram malas suíças, né? Coisa que as nossas malas aqui não têm, dentro daquele bolsinho do compartimento interno tinha uma etiqueta interna, né? E ela tinha preenchido com a letrinha dela, Magda Roncati. Tem aí a etiqueta na imagem, vamos pôr ali. Vou procurando que quando entrar eu falo. Tá. Ali, ó. Isso aí. Essa etiqueta é escrito tortinho, tudo mais, e ficou preservada porque tinha um plastiquinho. É uma coisa que nas nossas malas não tem. Tem isso, sim. Tem isso no interno, já tem? Já pus muito. Na mala nacional, interno? É, não sei se está na... Mas acho que as malas são nacionais que eu tenho. Eu acho que sim, não sei, mas tem. Tinha. É, eu acho que talvez ele... Ela tinha preenchido, olha que interessante, né? Eu preencho, eu não preencho? Preencho. Também preencho. Preencho, eu preencho todas as etiquetas, inclusive tem uma... A prova d'água mesmo. Que fica fora, que é tipo um cartão bancário. Mas esse é interessante porque esse, a fora, ele teria tirado. Esse fora, ele teria tirado. Esse é dentro da mala. Ele não conhecia a mala. Ele não tinha o hábito de viagem. Ele não conhecia a mala. Então, ele nem imaginou que tivesse. Aquela coisa da pressa. Ele pegou a mala, pá, e na imagem dá pra ver até que tá manchado. Deve ter sido a água, coisa e tal. E ela, né? Ela escreveu. Porque ela poderia também não ter escrito. Então, fica aí a dica, né? Pra quem tá assistindo a gente. Ela poderia também não ter escrito o nome dela. E foi em cima do nome que foi certeiro. Foram procurar a Magda Roncati, pá, pá, pá. Descobriram que era o corpo dela. E foram bater na porta dele. E foi o que se descobriu, né? Uma cena de um crime. Onde ela foi esganada e tudo mais. Na busca que fizeram na casa... Ah, num primeiro momento, ele negou. A polícia até foi esperta. Ele negou o crime. Falou que realmente ela tinha ido viajar. Ele deu um perdido. Mas numa busca dentro da casa dela, eles descobrem que o lençol... Tinha as fronhas. Tinha as fronhas. Deu mete no jogo. Era um jogo. Exatamente. O lençol que ele enrolou, tinha os outros elementos, né? Os outros componentes do jogo estavam lá. intactos. Para você ver como é a mente. Ela é pobre, né? Na maquinação. Ele não pensou nisso, né? Ele não pensou nisso. Ele não pensou em fazer uma checagem na mala. Ele não pensou em avaliar o peso da pedra. Ele não sabia, talvez, que o corpo em decomposição soltasse gases e não fosse suficiente. Porque o corpo não tinha... O corpo não tinha sido esquartejado, desconfigurado, nem nada. Ele apenas colocou o corpo na mala e tinha todas as marcas de esganadura, né? Ela ficou quanto tempo para ser descoberta? Ah, ela... Não, não foi muito, não. Foi coisa de uma semana, duas semanas. Não foi muito, não. Porque foi o tempo da mala boiar. Ah, então ela ainda podia mesmo ter as marcas ali aparentes. Esse é um crime premeditado? Ou é um crime que foi premeditado no momento? Eu acho que foi premeditado. Ele não foi premeditado como a gente... É organizado, né? Ele foi premeditado a partir do momento em que, nessa volta dela, ela deve ter ameaçado ele de cessar. Até porque, se ela matasse ela, ele perdeu dinheiro também. Pois é, mas ele já mexia na conta dela, tá? Eu acho que devia ser uma conta por procuração. Mas ia acabar o dinheiro. Ah, mas então... Tinha o apartamento dela já? Essa visão de médio prazo é difícil eles terem, né? Sim. E a visão de médio e de longo prazo que esses criminosos costumam ter são muito simplistas, são muito fictícias, são muito coisa de novela, né? Que vai chegar... Parece que o enredo, ele que vai escrevendo, eles têm essa sensação que eles são... Tem o controle de tudo? Os donos do destino, não é? E que ele vai ter o controle de tudo, ele vai escrevendo e tudo mais. Então, acho que também eles acreditam que existe uma ideia de que a polícia falha, né? E que a polícia não vai chegar. Ou que também, como ela é prostituta, ela é invisível. Ninguém vai procurar. Sim, uma prostituta, uma moça simples, de origem humilde. Ninguém vai atrás dela. A família não vai... A polícia tem mais coisa pra fazer. É, a família não... Não vai reclamar. Já estava. Não, a família achava que ela estava na suíça. Estava lá mesmo. E era normal ela não ter tanto contato. Era normal, exatamente. O WhatsApp, essas coisas. Exatamente. Então, pra família, ela estava lá. E eu acho que ela deveria ter uma... Muitas vezes, quando você viaja pra Suíça, pra Europa, a rota da prostituição nem sempre é direto. Ah, sim. Pra Zurique ou pra... Tem que ir pra Robélia e... Você tem que ir, você vai fazendo uma rota. Eu me lembro que nos anos 90, no começo dos anos 90, a grande rota geralmente era pela Itália ou pela Espanha. E aí você ia pelas fronteiras até chegar. E aí você ficava mais fácil, porque você com o passaporte turista, e aí eu estou falando do tempo já de comunidade europeia, que você não tinha visto. Você com o passaporte turístico, você ia comprando os vagões, o trem, e ia chegando na Suíça, que era um dos destinos principalmente pras brasileiras morenas. As loiras já não rolavam tanto na Suíça. Porque, segundo amigas minhas, na Suíça, loira não marcha. Porque é um país de loira. Loira não marcha. Ela não bate porta. Ah, tá bom. Ela não bate porta. E esse termo bater porta é devido ao movimento dos carros parando e você batendo, entrando no carro. Ah, bate na porta, no carro. Então, bate porta. É de cara na esquina. Isso. De quem está na esquina, o carro para, abre a porta, você entra, bate a porta. Então, é um termo assim. Fulana está batendo porta. Ah, tá. Quer dizer, tem uma movimentação de carro em volta dela ali, porque ela está acontecendo naquele ponto. Então, na Suíça, a loira não marcha nem bate porta. Então, as loiras ficavam mais na Espanha e na Itália. E as morenas ficavam mais para a França e Suíça, onde acontecia mais a cena da prostituição. Então, elas iam, às vezes, para um país, até chegaram na Suíça, demorava, tudo mais. Então, a família já estava, já sabia que, para conseguir um contato ia demorar um pouco mais. Então, a família não se mobilizou nesse caso e tudo mais. Foi bem a movimentação da investigação policial. E aí, chegaram nele, foram desvendando e até que ele confessa. Ele fala tudo o que aconteceu? Ele fala que ele esganou ela e se livrou do corpo, porque ela estava ameaçando ele de rompimento, não só do rompimento afetivo, mas, principalmente, de romper o vínculo de cafetinagem que ele tinha com ela, do dinheiro. Então, o que ele estava interessado era no dinheiro. E é uma história muito real, é uma história muito real da cena da cafetinagem e da prostituição, tanto de garotas como de rapazes na Europa, brasileiros na Europa. E ele não cortou mão, nada, os dedos, nada. Porque eu fico pensando, sem a mala, se o corpo ainda estivesse com alguma digital, seria possível chegar nela via digital. Sim, sim. Mas a mala, o telefone é primordial, porque eu tenho fome da Suíça ainda. Todo o laudo, o laudo cadavérico que fariam no corpo, levariam a ela, porque ela estava intacta. A questão toda foi que foi abreviado por conta da etiqueta da mala. E uma mala made in Suíça também, porque a mala também era importada. Então, era a mala que ela fazia a viagem dela. Ele quis se livrar dela para ficar com o pouco que ela tinha. Ela não devia ter muito, mas era o apartamento, uma conta corrente, devia ter um dinheiro guardadinho, de poupança, coisa e tal. Ele ficaria ali no apartamento, pelo menos, ele teria uma casa ali, ele trabalhava alguma coisa? Não, ele era totalmente escroque. Ele viveu muito tempo com isso. Ele era um rapaz bacana, boa pinta, e ele, malandramente, se aproveitava disso tudo para dar golpes. Ela não tinha sido a primeira vítima dele. Ele era um malandro. Mas a primeira morte, em princípio, foi essa que ele fez. A primeira morte, é, a primeira e única, né? Porque depois ele é recolhido. Porque se ele já, de repente, também for assim, com tanta certeza do que fazer, até... Porque, assim, se você olhar, ele tem um modo desoperante na vida. Ele pode não ter desejado a morte, mas se acontecesse, ele sabia o que tinha que fazer. Sim. Põe numa mala, pega a pedra, vai até a represa de Mariporé e joga. Eu digo, porque você, quando você não tem o pensamento criminoso, você não sabe o que fazer com aquilo. Você vai pegar o cara, botar numa mala, ir até uma represa que você sabe onde pode jogar, que ninguém vai te ver. Ele tinha um conhecimento de para onde ir com o corpo. Eu digo assim, não estou dizendo que ele tenha matado, porque a gente já tem a certeza, mas que ali existe já o pensamento criminoso, existe. Sim, veja, é verdade. Isso que você está falando é muito legal, porque, assim, é o pensamento do delito. É um pensamento de quem pensa sempre num delito, que está pensando sempre em tirar vantagem de uma situação real. Então, ele deve ter percebido, ela deve ter dado sinais, porque ela tratava ele como namorado, como companheiro. Eles ficaram quanto tempo juntos, você sabe? Ah, eles devem ter ficado uns três anos, por aí. Foi pouco tempo também, não? Se ela ficava mais lá e ele aqui, então não tinha tempo que não vivenciar nada. Ele tinha um contato muito esporádico com ela. A verdade é que... O pensamento do delito. O pensamento do delito é o seguinte, ele... O objetivo dele era o dinheiro, né? O objetivo dele é o golpe. Então, é uma mente que sempre está funcionando nessa via. A via do delito, a via da vantagem, a via do... Do gigolô. Do gigolô, do espertalhão, de como ele pode tirar vantagem em qualquer situação que ele se meta. As mais simples, tá? Assim, de pegar um troco errado. Até essa. Qualquer situação. A cabeça funciona nisso, na vantagem. As pessoas trabalham nisso, né? É incrível como, às vezes, a gente fala aqui e fica aparecendo uma coisa para muitas pessoas que assistem. A gente é distante. Nossa, mas como que uma pessoa dessa? Tá, 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 tá. Quando você começa a ouvir a fala das pessoas em consultório, em hospitais, tudo mais, e você vai por essa linha, os psiquiatras forenses podem falar muito bem sobre isso. Eu vou falar só um pouquinho. A psiquiatras não tem paciente, né? Vocês é que tem mais. É, eu acho que sim. O que acontece muito é que eles, as pessoas que têm esse foco, você percebe como o imaginário deles, Beto, funciona sempre nisso. Entende? Eu tenho alguns pacientes... Como assim? Funciona com o quê e como? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, porque eu não tenho um paciente com esse perfil, mas eu tenho um paciente que, assim, dinheiro, tudo que é relativo a dinheiro é pensado o tempo todo. A cabeça parece uma máquina que pensa em dinheiro. Tudo deriva em dinheiro. Tudo se volta para o dinheiro. Tudo nasce no dinheiro. Tudo nasce e morre no dinheiro. Tudo é movido pelo dinheiro. E isso fica muito claro. Não é só uma questão de valor. Valor das coisas. Valor afetivo. Valor... É valor financeiro. Então você percebe que até no momento de relax, no momento de ócio, a cabeça vai para isso. É quase que um pensamento obsessivo. O tempo todo. E um perfil desses, o pensamento é esse. Como que eu vou tirar vantagem? Então eu vou tirar vantagem agora como? Agora eu vou pedir para ela mandar para mim um valor para que eu possa reformar a poltrona e eu pego esse dinheiro e compro não sei o quê. Estou precisando de umas roupas. Eu tenho que arranjar algum jeito. Vou, então, cair e dar um golpe aqui. É sempre uma cabeça articulada para isso. É sempre uma cabeça articulada para o crime, para o delito, para alesar o outro de alguma forma. Em trabalho, em empreendedorismo, em ação produtiva, não se pensa. Isso não rola na cabeça. É o contrário das pessoas com moral, que pensam em trabalhar. Olha, eu estou fazendo isso, agora eu vou fazer uma propaganda para trazer mais gente para o meu negócio. Agora eu vou entrar por essa via para fazer um curso disso. Aí eu vou fazer... Não. Esse é um tipo de pensamento. E o outro pensamento é esse do delito. Então, ele era um cara que já trabalhava com isso. Então, em algum momento, que eu quero te dizer assim, porque você estava falando... Ele sabia para onde ir com o corpo. Ele cria uma ficção de assim, se, a partir do momento que eu percebo que ela está querendo largar essa vida nesse canal que traz o dinheiro que é a Suíça para uma brasileira jovem... Traz o meu dinheiro. É. Se prostituir, se ela volta para o Brasil, aqui ela não vai ter essa fonte. Ela já está com 32 anos. Aqui ela não vai dar esse dinheiro. Não vai ganhar em euro, em franco suíço, tudo mais. Eu não posso deixar ela desistir dessa ideia. E aí aparece um estado mental, psíquico, no meio do caminho, que é a depressão... Dela. Dela. Que faz com que ela esteja mais fragilizada e levando em consideração mais contundentemente de largar esse negócio. Eu não posso perder essa galinha de ovo de ouro. Então... E aí a pessoa chega e fala que além de tudo isso, ela quer largar essa vida e quer me largar. Aí é demais. Aí é demais. Aí não. Aí é demais. Largar essa vida, me largar. Ainda pede para que eu saia da vida dela porque ela quer... O apartamento de volta. Ela quer recomeçar. Ela quer o apartamento de volta. Ela quer a liberdade dela de volta. Ela quer a... Ela devia estar pensando assim, eu abro alguma coisa, faço algum job. até se você é puta aqui no Brasil, mas pelo menos eu tenho a minha casa. Eu caso. Eu tenho a minha casa. Exatamente. Eu quero uma vida porque está difícil. Sozinha. Está difícil. Sozinha. Lá. Prostituição, né? Você é amigos, né, Carlos? Porque prostituta com prostituta ali, na verdade, é concorrente. Você não vai ter... Não, não tem amigo. E ele podia olhar também e falar, bom, eu já tenho a casa, eu ponho outra no teu lugar e vai fazer tudo o que você fazia. Claro. Ah, com certeza. Porque ele já está com expertise do cafetão. Ele já sabe toda manha. Ele aprendeu com ela toda manha como cafetinar uma mulher na Europa. E se ele não tivesse uma aqui de brinde, de vez em quando, o café tirando... Sim. Uma de sombra... Ah, sim. Com certeza poderia também ter. Ele pode expandir o negócio dele, né? Sim. O negócio dele é ser cafetão, então ele vai expandir. É uma visão empreendedora. Bom, moral da história, em algum momento ele deve ter fantasiado quando ela deu sinal de que as coisas não estavam indo como ele queria. É porque ele virou a prisão dela, né, cara? É. O cafetão é a prisão da mulher ali, ou do homem, de quem ele está se apoderando. É, é uma relação muito ambígua, porque ao mesmo tempo que ele possibilita, ele restringe. Então ele possibilita, muitas vezes, essas garotas, tanto mulheres como travestis que estão na Europa, ele possibilita elas se inserirem no primeiro momento, porque eles fornecem, muitas vezes, a moradia, que é uma moradia coletiva, eles favorecem na distribuição do ponto e eles favorecem, principalmente numa questão que para elas é muito, muito importante. Eles guardam o dinheiro delas, porque elas não têm onde guardar o dinheiro. Elas ganham em espécie. E elas não têm onde guardar o dinheiro. Não tem conta corrente no lugar. Elas não têm conta corrente na Europa. E elas não podem guardar o dinheiro debaixo do colchão. Elas moram em lugares, elas dividem esses lugares, muitas vezes. E é aquela coisa, né? É a vida bandida. Então, começa a ter muito dinheiro. Muito dinheiro em espécie. E elas precisam de alguém que guarde esse dinheiro para elas. E esses cafetões trabalham exatamente com isso. Inclusive, eu conheci algumas que levaram a verdadeiros golpes desses caras. Porque esses caras são cafetões, entendeu? A rede de prostituição é muito interessante. Porque eles são cafetões, mas eles também não atuam individualmente. Eles também fazem parte de uma cadeia, de uma rede de cafetões. que são geralmente comandadas pela máfia. Então, é uma escala. É uma pirâmide, né? Até o cara que controla as meninas. É uma pirâmide. Se a base da pirâmide, por algum motivo, cai, acontece alguma coisa, desaba tudo. Desaba tudo. Então, eu me lembro muito bem de uma conhecida que o cafetão dela foi preso. Porque atuava também, porque é máfia. Então, ele não atua só na cafetinagem. Vai na droga. Elas começam a ter que vender droga. Vai contra a bando. Vai contra a bando de água. Elas começam a ter que roubar os seus clientes, dinheiro e tal. Tem uma série chamada The Duce, da HBO, que mostra exatamente a indústria do sexo em Nova York, no décimo de 70 a 80. Que era na Times Square, imagina. E que mostra essa rede dos cafetões. Primeiro assim, eles iam buscar meninas chegando na rodoviária. Pegam exatamente aquela que está com o cara de que eu vim para a cidade para estrelar, eu vim buscar alguma coisa. Eles já tinham a lábia, já iam. Aí eles já drogam a menina. A menina já fica viciada na droga. Daí ela tem que vender a droga que ele tem. Daí se ela consome a droga sem vender, ela apanha. Algumas estão ali como as estrelas da casa. Então, são as primeiras damas. Mas que dura um tempo. Eles chegam a ter filhos com essas mulheres também. Aí essas mulheres vão para suas cidades pequenas e trazem suas primas reais. Sim, porque elas são obrigadas a irem cooptar outras pessoas. Ela vira traficante, ela vira cooptadora, ela vira ladrona, porque ela tem que roubar. Além de... O programa é 40, mas faz o cara ir para o banheiro e tira tudo da carteira dele. Pega o cartão de crédito. Então, assim, elas começam a ser... Elas começam a ser uma... E eles não põem a mão. Mas elas se sentem inseguras, porque se ela apanhar do cliente, o cliente vai apanhar deles. Isso, exatamente. Então, é uma coisa muito... Então, é o cafetão que possibilita. Ah, e só uma coisa, desculpa. Daí vão para a indústria pornô. E na indústria pornô, eles passam a ser os agentes delas. Então, se as... Eles ganham de todos os lados. Ela é deles. Ela é deles. E não tem... Daí tem uma menina que quer sair. Ele fala, você custa 60 mil dólares. É. Você tem que pagar... Você me dá 60 mil dólares e está tudo certo. Eu te livro e se bobear, não livra. A Luísa Marilac conta isso no livro dela. Quando eu entrevistava ela aqui também, que chega uma hora que, assim... A dívida dela era impagável. Porque ela já tinha pagado três vezes a dívida, mas sempre tinha um delta que ficou de um júri... Até quando ela se liberta, ela vai lá e fala, acabou. É. E a gente vale a pena lembrar, né? Que essa relação de prostituição, ela se dá no sexo, mas ela se dá também em várias explorações. Porque a gente está falando, quando a gente entra nessa questão, a gente está falando de trabalho escravo. É, mas... É, é, é. Então, esse formato, ele não está só... O formato do trabalho escravo não está só na prostituição. Ele está, assim, numa fazenda, numa vinícola, num canavial... Dentro de apartamentos em São Paulo. Dentro de apartamentos em São Paulo. Existia muito na... Irmãos de criação da vida. Na história dos colonos italianos, quando chegaram aqui, e eram destinados às glebas das fazendas de café, eles também viviam essa pressão que ainda do ranço escravagista que dominava ali, não é? Eles eram obrigados a viver em casebrinhos, muitos em senzala. Só comprar o supermercado dentro da venda da fazenda. Exatamente. E tem que pagar também. A passagem, você chega sem dinheiro... Por isso que os mascates começaram a funcionar. Porque os mascates eram alguns italianos, alguns árabes, que traziam esse produto e percorriam as fazendas. Meio que até clandestinamente. É, porque eu acho que os dois na fazenda não queriam concorrentes. E eles vendiam esses produtinhos para os colonos imigrantes. E eles falavam muitas vezes a língua deles, não é? Então, eles faziam... O mascate era isso. Era uma forma de... E ganharam dinheiro, tá? Era uma forma de... driblar o sistema da venda do fazendeiro que tinha ali. Enfim... Hoje eu tenho os imigrantes ilegais, brasileiros mesmo, vão para os Estados Unidos, acreditando no sonho dourado, e chega lá e já está cheio de dívida que tem que pagar e é impagável. Você está sempre de escravo daquele cara do tal do coiote que te deixou lá dentro. Isso. Então, e são violentos. São violentos. São violentos, matam. Você tem sua família aqui, que eles sabem onde está. Exatamente. É uma coisa muito doida. Você é ameaçado o tempo todo e tem sempre... E começa sempre com a sedução, né? A sedução do mundo melhor, de uma vida melhor. Do dia. De uma facilidade, do dinheiro. De poder sonhar. Do sonho americano, do sonho europeu. Então, a Magda foi também uma personagem dessa roda, não é? E... E é claro que existem lugares onde a rede de prostituição, de cafetinagem, é mais agressiva que em outras. mas, de qualquer forma, ele, eu acho que ele imaginava, ele numa fantasia, de que se... Se tudo desse errado, ele partiria para as cabeças. Entende? Ele sabia o seguinte, ela é minha. Se ela não for mais minha, ela vai para... Porque não era minha no sentido do prazer e do amor. É minha no sentido do trabalho. Você vai trabalhar até quando... Mas eu já... Eu não... Então, se você não vai mais trabalhar para mim, você não será para mais nada. É, porque se você foi reescre... E outra... E ainda vai querer tirar do apartamento, do meu apartamento. É, você me põe em ameaça. Porque eu tenho uma vida errática. Eu vim da rua. Se você me tira daqui, eu vou para onde? E se as outras vêm, vão pensar o quê? Que elas podem também? Exatamente. Não vão mais me respeitar. Tem isso também de ser exemplo. Exatamente. Porque com certeza ele não tinha... Ele devia ter pelo menos uma namorada, alguma coisa a mais. Porque essa moça, ela era o financeiro, ela era o dólar chegando. Ela não era a esposa construindo uma vida para nós dois futuramente. Exatamente. E você vê que ela era uma moça, ela era uma moça que não era uma beleza estonteante, uma modelo e tudo mais. Ele trabalhava... O que eu quero dizer é que ele trabalhava em cima da juventude dela. E essa juventude dela ia embora em pouco tempo. Ainda mais trabalhando. Nesse meio, 32 anos já está velho. Pois é. Então, ela estava com 32 anos. Ela tinha um tempo. E ele foi condenado, não foi? Foi. Ele foi condenado, foi recolhido. E... Recolhido, eu acho que foi recolhido. Ele tem aí, acho que foram 11 anos, tem uma chamada ali, há 16 anos, é pouco tempo, não? Tem umas coisas de condenação que eu acho incrível, assim. É. A Suze... A Elize Matsunaga, e eu não estou defendendo, mas ela foi acho que há 19, sei lá quantos anos, ele 16. Tem umas coisas ainda... Às vezes, uns a 11, que a gente já lidou aqui. A 11 anos, 9 anos. Você não entende, assim, alguns que nós fizemos há 8. Você pega o Farah, Jorge Farah. Ele foi, se eu me engano, há 8, depois você foi para a 13. Imagina, o cara mata, esquarteja, faz tudo aquilo, mente que a mulher é amante dele, ela nunca foi, ela era uma mulher que ele fez uma cirurgia plástica errada. Faz exercício ilegal da profissão. Da medicina, não da medicina, mas da cirurgia. a especialização dele, faz uma cirurgia... E pega de 8, 13 anos, aí você pega outra, uma coisa assim, fica demais. Você não entende como vai ser o critério, por onde vai, por onde vai pautar essas coisas. A Flor de Lis, 50 anos. É, a gente viu o caso, é, a Flor de Lis, 50 anos. Ó, e você vê o caso daqueles caras lá, dos pastores do Lucas Terra. 11. 11, e olha, e demorou, e demorou 20 cacetadas de anos. quer dizer, você fica sem entender... É uma dosimetria muito doida. sem entender quais são muito os critérios, parece que são, parece, e devo estar errado, espero, porque são critérios meio subjetivos, não? A dosimetria, eu já conversei muito com a doutora Sola de Bereta, ela disse que o juiz leva em conta até se você tem ou não o custo superior. Porque, por exemplo, no Chile, se você tiver o custo superior, a sua pena é aumentada em 15%. Porque, em princípio, se você tem o custo superior, você teria uma intelectualidade melhor para não exercer o crime. A intelectualidade, em princípio, deveria ser uma censuradora. E não, aqui no Brasil, até há pouco tempo, você tem o custo superior para... Eu ouvia isso das pessoas. Era um álibi, né? Não, eu tenho o custo superior para ter cela especial. Eu falo, mas eu tenho que te perguntar uma coisa. Você pensa em ir um dia, parafusão? Porque, assim... Porque você faz um... É, você vê como já é uma mente torta. Por que que você me dá como justificativa que uma pessoa tem... Não, eu vou ouvir de uma amiga. Não, ela vai fazer faculdade sim, a filha dela. Porque, pelo menos, qualquer coisa, ela tem cela especial. Mas por que você acha que ela vai delinquir para ir para a cadeia? Porque nem tem mais isso. Você pensa isso em última análise. Não, você nem pensa. Né? a pessoa fala em último caso, você vai... vai... Ou seja... Não, e não tem aquela... Não tem suíte presidencial, suíte de frente para o mar, quarto executivo, quarto deluxe, suíte orbarro. Não tem uma cela especial que quem não está inserido nisso pensa, está achando que é uma... É uma sentia gostosa, quarto do salado. É uma coisa gostosinha. Não, é uma cela especial, mas que já está também sendo dividida com mais não sei quantos que tem diploma ali, Não vai pensando que... Isso nem existe mais. Não existe. Caiu. Agora caiu. Graças a Deus caiu. Porque, pelo amor de Deus... Pelo que me explicaram lá atrás também, nem existia direito. O que existia era que, até você ser julgado, você tinha uma cela especial. Depois de julgado, você ia para o sistema, e se você não tem semiaberto, você tem que ficar em uma cela. É umas coisas meio doentes. É, mas, cara... É uma cela especial, mas não vai pensando que é sozinho. Não. Que você tem uma privadinha só tua. Não, é especial, mas é especial para muitos que são especiais também, como você, fofo. Porque a gente vai olhando das dosimetrias das penas. Eu falo... Como é que se chama isso? Dosimetria. Que é quando o juiz pega e fala, assim. Então, tá. No caso de homicídio, eu estou falando aqui, eu estou falando o que eu aprendi um pouco com a doutora Solange, e eu tenho um pouco de aversão a leis no Brasil, me irritam um pouquinho. Então, eu tenho, às vezes, dificuldade de absorver. Coisa que eu não gosto, mas eu não gosto de absorver. Então, pelo que eu entendi, mais ou menos, por exemplo, um júri de homicídio vai para o júri. O júri vai determinar, no final, se foi homicídio doloso com o qualificador, tudo aquilo que todo mundo quer, vamos supor, o promotor quer que você seja julgado por homicídio doloso com não sei quantas qualificadoras, não sei o que lá. Eu, aqui, o adjuário de defesa, eu peço para que seja homicídio culposo, sem intenção de matar. Cada um na sua forma de defesa, com suas testemunhas, e blá, blá, blá. Os jurados vão assistir. Os jurados vão decidir. Aí, é feita a pergunta. Foi homicídio doloso ou homicídio culposo? Não sei se tem os quesitos. Aí, eles vão respondendo. No Brasil, você tem sete jurados, e cada um coloca numa urna a sua resposta. Você não precisa da maioria. Você não precisa dos sete respondendo iguais. Você precisa só da maioria. Então, é aberta a saúde e vão tirando. Se der certo, até o quarto voto, sim ou não, você não abre os outros três para não revelar se os outros três votaram sim ou não. Até você, assim, consegue proteger melhor o júri. Porque, vamos supor, se deu seis a um, quem é esse um? Vou matar. Entendeu? Então, assim, tem uma coisa de você proteção ao júri. Gente, legal isso. E também tem uma outra coisa que a doutora me explicou, que eu gostei muito, que nos Estados Unidos, por exemplo, tem que ser unânime. Que os advogados de defesa aqui muito gostariam que tivessem também. O unânime é para um lado ou para o outro. Porque eu posso entrar numa sala de jurados e eu achar que você não matou. E tem dez pessoas falando que matou. Vira e fala assim, ai, tá bom, vai, põe que eu matou aí, só que eu quero ir embora para a minha casa. Entendeu? Tem coisas, tem filmes incríveis que tem um jurado só que acha que não matou e ele consegue convencer os outros. Mas no dia a dia da vida normal, você vai acabar possibilitando que uma turma ali de doze vire e nem... Quanto? Tem dez? Então vota sim. Ah, tem quanto? Tem dez? Então vota não. Então você tira do jurado a força que ele tem do voto, como uma forma real. Eu gostei, foi uma análise que a doutora Solange fez, eu gostei bastante. Aprendi com ela nisso. Mas daí vai para o juiz fazer a doze... Ele é que vai dar o tamanho da pena. Então se você tem um juiz, por exemplo, todo mundo achava que a Elisa Matsunaga poderia sair com dez anos, porque ela está ali em violenta emoção claramente e tal. Só que foi uma caneta pesada, acho que está com vinte anos, ou dezenove anos para ela. E aí você pega esse cara, ele pega dezesseis. E se ele deve se bobear, ele pediu redução e foi reduzido. O Ministério Público recorre, mas pode ter perdido. Eu não sei se no final qual foi a pena, eu vou dar uma olhada por aqui. Então assim, você tem uma coisa de penas grandes demais, que estão corretas, na minha opinião. Eu sempre vou querer a pena maior para todo mundo. Mas que ela tem a lógica. Não dá para a flor de lista ter cinquenta anos, e ela nem pôs a mão no cara, vamos dizer assim. E esse cara que fez tudo isso com essa mulher, pegou dezesseis. A Suzane Valrestoff, meio mal, tem quarenta. Pegou pai e mãe. Ela matou dois. Então você tem coisas na minha, que vai ficando, fica meio estranho. Mas ele pegou lá os seus dezesseis anos, já deve ter, já deve estar lá. Saidinhas, isso aqui. Isso aí é muito louco, porque depois você ainda tem o desdobramento disso, que a gente fala aqui sempre, que é a redução. Semi-aberto, aberto. Que é a progressão, que é aberto, saidinha, semi-aberto, pá, pá, pá. Então... A Magda não tem saidinha nem da mala dela. Não. Não tem, para a mãe da Magda, Rucati, não tem progressão da dor. Não, não tem. Não tem, é isso que... Para a mãe da Magda, Rucati, para tantas mães, como aí também o trabalho que fez a Marion Terra. Poxa, um trabalho incansável durante 20 anos. Que é isso, gente? Então, né? Tem entrevista da Marion Terra aqui, inclusive no canal, tem entrevista com o advogado dela, tem o nosso live sobre o caso Lucas Terra, para quem... Então, quer dizer, você fica sem entender por que que, em alguns casos, o que que atrapalha esse trâmite todo? Tudo depende de dinheiro para advogado, cara. No caso da Marion Terra, até, inclusive, foi interessante, que eu fiz também com a Solange uma análise do júri, e ela explica o quanto que também não foram 20 anos. É assim, o quanto que... Porque, assim, do Lucas Terra, teve um primeiro... Esqueci o nome daquele... do... Primeiro que é preso. Do primeiro que é preso. Ele é preso, daí ele, depois de já ter sido condenado pela segunda instância, ele abre o bico e entrega os outros dois. Aí começa uma nova investigação. Isso. Então, você já tinha um condenado. Daí vai para a condenação dos outros. E quando você tem o advogado que conhece... Aí custa caro. Porque você, com o réu solto, tudo que você achar de empecilho, você vai jogando o julgamento para frente, que foi o que aconteceu. O réu preso, como é a família Gonçalves, eu nunca entendi aqueles cinco nunca irem ao júri. Só postergando, mas eles estão presos. Porque o que interessa para o réu preso a postergação do júri, deve ser... Eu não sei por quê. A dor já existe. Agora, para o réu solto? Pimenta Neves. Para que ele precisava? Foi postergando. Tá, tá. Então, você tem essa coisa do Brasil... Brasil, eu acho que o mundo dentro do Estado Democrático direito, você tem isso, de você ter um advogado que consegue transitar muito bem, entender muito bem as brechas da lei, ele vai postergando. Vai que você morre em meio disso. Então, você não pega. Você tem muita... Tem todas essas... A idade muda, daí você já não vai ter a prisão tão forte. Tem tudo isso. Tem isso. Tem isso. No caso dele, ele foi condenado e preso. 16 anos, se não aumentou a pena, já deve estar saindo. Porque foi em 2011, já deve estar em regime aberto. regime aberto e tudo mais. Já deve estar. E a perspectiva de reintegração é mínima, né? É gigolô tem cura? Ah, sei lá. Ou ele fica até... Eu nunca conheci um gigolô que tenha se aposentado nem como gigolô, nem como tenha voltado atrás. Mas existe uma questão aí, no caso dele, que é anterior a cafetinagem, que é a formação do caráter, a relação moral que ele tem para com a vida. Eu acho que eu não vou nem dizer a relação de conduta, porque não dá para, num caso desses, avaliar se ele é efetivamente um psicopata, porque não há outros indícios. Até a própria eliminação do corpo, tudo mais, mostra que foi uma coisa meio atropelada. Mas, com certeza, a relação que ele tem com o moral... Com a mulher. A relação que ele tem com a mulher e a relação que ele tem com o trabalho e, consequentemente, dinheiro, é uma relação torta, é uma relação deformada, é uma relação complicada, não é? e não advém a... Não é relação direta da vida que ele teve de infância e adolescente, porque isso não é uma relação que dá para se dizer que seja casual e direta. Existem mecanismos de censura internas do indivíduo que operam mais do que as circunstâncias externas, entendeu? A ocasião não faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão. Quem não é ladrão pode ter ocasião que for que não se revela, a gente sabe disso. Completamente. Entendeu? Agora, e tem e tem ladrões que fazem a ocasião para poder roubar. Então, ele cria ocasião seja lá onde, seja aqui, seja lá, seja na casa de alguém, seja na esquina, seja no supermercado, numa padaria, ele cria uma situação onde esse desejo se satisfaça. O problema desse rapaz é esse, ele tem uma relação torpe, torta com a forma de ganhar. E assim mesmo. Eu vi isso já também em consultório, olha, eu tive atendimentos, não dá para dizer que foi uma relação terapêutica, mas eu tive atendimentos com pessoas que tinham essa relação com a vida. Entende? Que tinham uma relação de ganhos ilícitos, de mentiras, de trocas ilícitas, tudo mais, e me deram um calote. Não pagaram? Não pagaram. Enrolaram, porque o dinheiro... Foi fazer terapia para melhorar, mas se utilizou de algo que já fazia contra o terapeuta. Não é maravilhoso? E aí a pessoa não... Então, mas a pessoa às vezes tem dificuldade de perceber isso. Ou já está no modo de ela ser? Sim, já está no modo de ela ser. Ela não consegue ter a crítica. Escopião e sapo, eu sou escorpião, no final não tem como não ser um escorpião. não te picar. É, então assim, ela não percebe que ela... E isso, acho que é a resposta mais contundente, né? Ela não percebe que ela vem buscar ajuda, mas ela reforça o comportamento. porque ele quer uma ajuda na medida que essa ajuda confirme esse estado dele. A partir do momento que essa ajuda questiona o estado que ele é, ele passa a desacreditar, então ele dá um jeito de te lesar. Entendi. E só uma coisa nesse caso também gigolosa, a morte de uma das suas posses, muitas vezes aumenta o poder que ele tem nesse universo, né? Sim, claro. Eu já pus uma numa mala. Eu já pus uma numa mala, eu já assumi com uma, e esse, inclusive, essa sensação de poder, ela é muito pessoal, tá? Isso inflaciona muito e deixa ele apto porque esse crime acontecendo, essa mala afundando na represa, sem ser descoberta, abre pra ele um precedente de modo operante que ele vai repetir como ele cria esse álibi e ele se torna um indivíduo extremamente mais perigoso porque a próxima já entra com o destino certo. Sim. Se bobear, vai acabar na mala também na represa de Mairi Porã. Até porque, mas dessa vez, talvez eu faça sumir de fato. Não, eu digo, se tivesse sumido mesmo, não tivesse dado. Então, vai, vai, já sei até o destino que você vai ter. Porque deu certo uma vez. Quase, só não deu certo porque eu fui burro, mas eu vou ser menos burro. Então, e se desse certo, então confirma de forma estrondosa, né? Deu certo, eu já sei o que vai ser, a próxima já entra com essa ideia na minha cabeça. E aí pode lançar o serial killer? Ah, com certeza, porque você tem o start. você tem o start. Eu não diria um serial killer pelo prazer de matar, porque não é o caso, não parece ser o perfil dele, mas com certeza ele já sabe qual vai ser a aposentadoria da vítima, né? Vai ser no fundo da represa numa mala. Então, ele passa a trabalhar com isso daquela coisa que a gente fala do modo garantido. Então, ele passa a ser uma pessoa, se um indivíduo desses não é pego, ele passa a ser uma pessoa extremamente perigosa. Porque ele já sabe o caminho das, literalmente, o caminho das pedras, né? Pelo menos por 16 anos, ele aí teve que ser bloqueado. Meu querido, mais alguma coisa nesse caso que a gente faz? Ah, é aquela questão sempre que a gente tem que olhar com muita racionalidade para quem a gente se envolve, né? Para as pessoas que estão aí acreditando que existem caminhos fáceis nessa vida. Nada é fácil. Qualquer coisa criminosa não vai acabar bem, não vai ser fácil. Não. Não existe dinheiro fácil, não existe garantia de nada, principalmente no crime. A pessoa quer ser prostituta, o problema dela. Agora, se você acha que o Gigan Levoide deixasse sua vida mais organizadinha, cuidado, porque você vai virar o produto dele e você vai ser cobrada para sempre disso. Então, eu concordo com você, não tem nada de garantido, a vida não é garantida em absolutamente nada e ninguém vai garantir nada também para a gente. Exatamente. Passa rápido, já vai dar uma hora que a gente está batendo papo. Esse caso é interessante. Obrigado, Carlos, para você aí, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, mas quem chegou até aqui no final tem que escrever o quê? O crime não compensa. Tá, então escreve aí, o crime não compensa. Obrigado, e seja mesmo, se pudesse, não puder estar tudo certo, até a nossa loja, tem um monte de coisa, tem coisas do Adete, a gente se vê em breve, com certeza, semana que vem, a gente vai estar ao vivo com o Carlos aqui, e este especial passou às seis da tarde, ou você pode estar assistindo-se também, em 2089, não entendeu nada que eu falei, então desencara, vai embora. Ficou tido, vai embora não, vai embora do canal, vai embora, segue o bando, segue o bando. Beijo, obrigado pessoal, e até daqui a pouco.